Você já reparou que quem menos tem dinheiro é quem mais paga impostos? Pagar impostos por si só não é algo bom ou ruim. Depende de como ele é arrecadado e do que se faz com ele. Acontece que no Brasil há uma grande injustiça. A carga tributária brasileira está na média mundial, mas as famílias mais pobres do Brasil destinam cerca de 1 terço da sua renda para pagar impostos, enquanto os mais ricos destinam menos de 7%. Isso acontece por alguns motivos. Pense, por exemplo, quando você vai comprar feijão. Os mais pobres e os mais ricos pagam a mesma quantidade de imposto, mas, proporcionalmente, os mais ricos pagam muito menos que os mais pobres nesses impostos indiretos, que são os mais frequentes no Brasil. Esse sistema reforça a desigualdade no país, viola direitos e impulsiona o racismo e o machismo, pois quem mais sofre com a injustiça tributária no Brasil atualmente são as mulheres negras e pobres. Além disso, os tributos diretos sobre a renda e patrimônio dos mais ricos são insignificantes. Os tributos sobre patrimônio são de apenas 3% da arrecadação, enquanto em outros países chegam a 11%. Já o imposto de renda pesa somente para a classe média, por causa das faixas de renda e alíquotas mal distribuídas e a isenção nos lucros e dividendos. Outras rendas em potencial que nunca chegam aos cofres públicos são decorrentes da sonegação fiscal e da dívida ativa de grandes empresas, que nunca é paga. As multinacionais, em especial, usam vários mecanismos para reduzir o pagamento de impostos. Um deles é a exportação de seus produtos a preços abaixo do mercado, para depois revendê-los com preço normal, deslocando seus lucros para paraísos fiscais. São trilhões de reais que poderiam estar sendo usados para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, mas que estão cada vez mais concentrados nas mãos de grandes corporações. Quem tem mais, ganha mais, enquanto faltam recursos para investir em saúde, educação e segurança, por exemplo. Justiça fiscal. Essa é uma das lutas do Inesc. Inscreva-se no canal.